Quando eu te encontrei Andei um pouco e parei Para trás voltei Te disse sorrindo Que te queria amar Porque o teu olhar Para mim era lindo Foi em novembro Que te encontrei Pelo teu olhar Eu me apaixonei Os meus olhos brilham Como o sol do verão O amor brilha sempre Quando sai do coração A partir daquele dia Eu fiquei teu namorado Contigo me casei E por você ando sempre apaixonado De nós nasceu uma flor Do todo o amor Que coisa tão linda Serás sempre minha mulher Minha princesa Minha rainha Foi em novembro Que te encontrei Pelo teu olhar Eu me apaixonei Os teus olhos brilhavam Como o sol do verão O amor brilha sempre Quando sai do coração Foi em novembro Que te encontrei Pelo teu olhar Pelo teu olhar Eu me apaixonei Os teus olhos brilhavam Como o sol do verão O amor brilha sempre Quando sai do coração Foi em novembro Foi em novembro